Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, o site tem um guia assistindo e hoje nós vamos falar da trilogia de Para Todos os Garotos que Já Amei. Será que Para Todos os Garotos agora e para sempre terá uma continuação e nós vamos ter o quarto filme? Mas antes de continuar eu peço a todos que se inscrevam aqui no canal, nós temos vídeos aqui toda semana. E se você gosta de filmes e principalmente de Para Todos os Garotos que Já Amei, esse é o canal certo pra você. Então, bora pro vídeo que eu vou responder essa pergunta pra vocês. Depois de Para Todos os Garotos que Já Amei e PS Ainda Am Você, a Netflix finalmente lançou Para Todos os Garotos agora e para sempre. Para finalizar a trilogia de filmes baseado nos livros de Jenny Han. Nele, Lara Jean está prestes a se formar e iniciar uma nova fase de sua vida. Durante duas viagens marcantes ela começa a avaliar como ficará sua relação com a família, os amigos e o namorado após a formatura. Bom, e como nós vimos, Para Todos os Garotos agora e para sempre finaliza com Lara e Peter decidido ficar juntos. Enquanto eles frequentam universidades em lados opostos dos Estados Unidos com milhares de quilômetros de distância, separando os dois. A partir daí muita gente ficou esperando um quarto filme ou um quarto livro com uma história baseada com os dois na faculdade. Afinal, daria uma história bem interessante com um namoro à distância, trocando cartas e levando essa vida de casal. Porém, isso não deve acontecer. A autora Jenny Han disse que a história de Lara Jean terminou definitivamente no terceiro livro. Em entrevista à jornalista Emily Martin do site Book Riot, Han disse, abre aspas pra ela. Acho que é aqui que eu deixo a Lara Jean. Na minha cabeça, esses personagens ainda estão por aí fazendo suas coisas, mas eu não estou lá para ver isso acontecer. Não acho que seja o fim da história dela, só acho que é o fim de eu estar lá vendo isso. E aí depois quando a Emily perguntou se nós poderemos esperar atualizações sobre a Lara Jean através de textos ou até de tweets, Han disse, nah. Ou seja, ela deixa claro que o fim chegou mesmo. Porém, gente, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração que é o poder financeiro da Netflix. Afinal, com dinheiro na mesa, ela pode comprar o que quiser. Então, caso faça um sucesso enorme, pode ser que um quarto filme seja cogitado sim a acontecer. Noah Sentinel, o protagonista da trilogia, disse em entrevista à Variety que caso Han escrevesse um quarto livro, ele com certeza estaria disposto a voltar a gravar. E uma coisa muito interessante que aconteceu foi que essa declaração do Noah foi postada no Twitter da Variety e a Han respondeu com um emoji pensativo, como se ela estivesse analisando a possibilidade disso acontecer, ou até mesmo como se ela já estivesse escrevendo o quarto livro. Porém, logo depois ela apagou esse tweet, pois ele foi muito viralizado e as pessoas ficaram desconfiadas. Lana Condor, que interpreta a Lara no filme, respondeu esse tweet já apagado da Han com aplausos, como vocês podem ver aí na tela. É notável que o final da trilogia deixa claro que há sim possibilidade de continuação, afinal a vida dos dois juntos está apenas começando. Sucesso tem dinheiro e vontade dos fãs também, resta saber se a Jenny Han irá realmente mudar de ideia ou se o fim é definitivo mesmo, vamos ficar no aguardo. Mas e aí, você quer um quarto filme ou acha que foi finalizado de um jeito bom, será que o dinheiro vai vencer dessa vez ou o fim realmente é definitivo? Vamos comentar aí, vamos discutir sobre esse final de uma das maiores trilogias que a Netflix já fez até hoje. Ah, e eu lembro a todos de darem like no vídeo e se inscreverem no canal. Nos vemos já já em um novo vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau, tchau.